Não há grandes realizações, escutem bem jovens, eu vou ser breve, eu quero que você me escute bem. Não há grandes realizações, não há grandes conquistas e não há grandes colheitas sem a ação de Deus. Descarte logo toda e qualquer possibilidade de realizar farsanhas, de realizar feitos nobres sem a ação de Deus. Quando você lê na Bíblia o livro de Juízes, você vê Gideão, você vê Sansão, Gideão no capítulo 6, 7, Gideão do capítulo, Sansão do capítulo 14 em diante, Jefté do capítulo 11, todos esses homens que realizaram coisas grandiosas foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nunca tente fazer nada à força, a pregação não pode ser à força, porque aqui não é você quem produz, é o Espírito Santo de Deus. Quem convence, quem abre mente, quem abre coração é o Espírito Santo de Deus. Se você vai louvar, se você vai cantar, se você vai escrever, grandes realizações só podem ser feitas com Deus. É por isso que o próprio Malaquias, Zacarias, ele já deixava isso bem claro, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. E como eu estou falando para jovens, eu quero começar dizendo a vocês que estão aqui me ouvindo. Quando eu comecei a pregar, eu fazia muita coisa de mim mesmo. Eu forçava o ambiente, eu forçava a pregação, eu forçava o pulmão, eu forçava tudo para ver se dava alguma coisa. Mas aí a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Vocês sabem que uma pessoa experiente, ele não precisa botar tanta força para derribar uma árvore. Se o machado estiver bem afinado, na mesma hora cai. É assim ou não é? Pronto. Às vezes você entra em um consultório odontológico e vê uma mocinha bem fininha e você diz assim, como é que ela vai extrair o dente desse homem sendo ela fininha? Aí uma diz para mim, pastor, não é força, é técnica. Ora, se lá fora eles têm técnicas para fazer as coisas, aqui a nossa técnica, ela vem do Espírito Santo de Deus. Só quem glorifica a Deus? Então, eu estou dando aqui esse conselho porque se você pegar Êxodo capítulo 31, a Bíblia diz que Deus chamou Bezalel Oliabe para trabalhar com ferro, para trabalhar com bronze, para trabalhar com prata, para trabalhar com madeira. Trabalhar com barro, trabalhar com ferro, trabalhar com madeira não é fácil. Mas Deus disse assim, eu te chamei e enchi do meu Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo que enche, não se preocupe se o camarada é barro, se ele é ferro, se ele é bronze, se ele é prata, se tem cara bonita, se tem cara feia, se é novo, se é velho, não se preocupe. Quem vai agir na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então vamos compreender logo de imediato, não há grandes conquistas sem a ação de Deus. Vamos lá, digam comigo, não há grandes conquistas sem o quê? Vocês podem observar que o próprio texto bíblico, ele começa dizendo aí para nós, grandes coisas fez o quê? Digam aí vocês bem forte, só para despertar o sono. Vamos lá? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Olha, se vocês analisarem a expressão grande Gadol, essa expressão Gadol no hebraico, ela é muito interessante. Mas você vê aqui que a própria expressão, Higidil, Yerová ou Yavé, Lassote, ele está dizendo grande coisas Deus. Não está dizendo Moisés, não está dizendo Abraão, não está dizendo Jacó, não está dizendo Davi, não está dizendo nenhum dos heróis da fé, está dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Tudo começa com Deus. Então, o que eu quero falar aqui é isso, se quisermos boas colheitas, nós temos que começar com quem? Com Deus. Vamos lá, se quisermos boas colheitas, temos que começar com quem? Com Deus. Mas a outra coisa é que não pode haver, eu estava desde ontem olhando para vocês com essa camiseta e olhando agora à tarde também. Vocês cantaram, vocês louvaram a Deus. Agora ouçam bem. Não há como se ter grandes colheitas. Diga comigo bem forte, se a terra não presta. É. E agora eu vou começar. Eu vou começar porque é o seguinte, prestem bem atenção. As vezes quando a gente fala para jovem, e é muito comum, é muito simples, nós queremos falar para os jovens de modo romântico. É, de modo romântico. E como é o romantismo? Amado, filho, Deus te entende. Ele sabe o teu lado. Isso aí que você está passando. E as vezes eu fico passando mel nele. Eu fico passando Nutella. Eu fico passando creme. E ele está todo ruim dentro da igreja. O teu louvor não vale nada para Deus se a tua terra não presta. O teu glória não vale nada aqui para Deus se a tua terra não é boa. E quem quer fazer grandes colheitas? Quem quer fazer grandes colheitas? Então, olhe para cá. Não há como se fazer grandes colheitas quando a terra não presta. Pega aí no nome do teu irmão, só para despertar e olhe aí nos olhos dele e diga, não há. Vamos lá, bem forte. Não há como fazer boas colheitas quando a terra não presta. Não presta. Aí você me diz, pastor Zéu, e como você prova isso? Na Bíblia, Mateus capítulo 13, verso 23. Olha para cá. E a que foi semeada em... Hein? E a que foi semeada... Digam vocês aí, jovens. Olha para mim aqui. Deus não semeia em quem não presta. O pastor aqui, ele pode te agradar. Agora, Deus só semeia em terra que presta. Eu vou logo te dizer, jovem. Não pense você que vivendo errado, Deus vai te entender e vai investir em você. Ele só vai semear em terra boa. Cadê as terras boas aí? Levante a mão só quem é terra boa. Olha lá. E a semente que caiu aonde? Não sou eu, não. É a Bíblia. A semente ou aquela que foi semeada... Diga bem forte, jovens. Aonde? Em boa? Vamos lá. Em quê? Em boa terra. Calós-guê. Sabe o que é essa expressão, calós-guê? Sabe o que é boa terra? Excepcional. Sabe o que é boa terra? Não há outra igual. Sabe o que é boa terra? Excelente. Sabe o que é boa terra? Aquela que está acima de todos. Sabe o que é boa terra? Aquela que produz. E observem que o texto diz assim. A que foi semeada em boa terra. Vocês botaram aí. A colheta. Agora, quando você chega, ele diz. A que foi semeada em boa terra é aquela que ouve o quê? A palavra. E compreende a palavra. E dá fruto. Você não pode dar fruto se você não gosta de ouvir Bíblia. Você não gosta, não vai dar fruto se você não gosta de palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu digo em todo o Brasil. O louvor é importante. A adoração é importante. Mas o que promove a tua salvação é a preciosa palavra de Deus. Cadê a juventude que gosta de ouvir Bíblia? Cadê? 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 Pega a tua Bíblia aí. Levante ela. Sacode ela. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Sacode ela assim. Sacode. Sacode. Olha o Madeb aí. Sacode. Sacode. Satanás anda espalhando que tem jovem que não gosta de Bíblia. Mas eu ainda acredito que aqui tem jovens que amam a Bíblia. Levanta a tua Bíblia e dá maior glória aqui nesta tarde. Mas vamos lá. O que ouve a palavra... Dê só mais retorno, filho, que eu prego muito e esses dias eu estou pesado. Olha, o que ouve a palavra e compreende, não é só ouvir, é fazer o quê? É compreender. Então você pode vir para a igreja, tu pode bater palma. Tem canto que o jovem batendo palma, tem dancinha, tem balé, tem tanto. É assim. Mas não gosta de ouvir. Tem jovem que na hora que termina de ouvir a palavra ele vai direto para o banheiro. Ou tem jovem que quando termina o louvor ele senta perto da namorada e fica amassando ela o tempo todinho na casa de Deus. As vezes a gente está pregando, ele está deitado no colo ou então encostado no ombro da mulher, como já se fosse esposa dele. Meu filho, aqui não é casa de namorar, é casa de adorar a Deus. E a palavra só pode entrar em quem é terra boa. Cadê os terra boas aí? Eita glória a Deus. Triscai nele e diz, tu é terra boa? Pergunta aí se é terra boa. Mas vamos lá, olhe para cá. Aqui caiu em boa terra, diga comigo. Nós vamos fazer a colheita, diga. Nós vamos, não, mas só quem está aqui, diga. Nós vamos fazer a colheita. Mas para você fazer a colheita em terra ruim, não funciona. Vocês sabiam que tem jovem que a gente pode investir, 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 investir e não dá nada? Nós não somos pessimistas. Mas Jesus rogou por Pedro, mas não rogou por quem? Por Judas. Por que Jesus não rogou por Judas? Porque Jesus sabia que Judas não ia dar nada. Quando você vê um jovem que ele ama a palavra, que ele gosta de ouvir, ele vai dar alguma coisa na igreja. E eu quero dar um conselho, minha moça, meu rapaz que está aqui. Veja se essa mocinha é terra boa. Veja se esse rapazinho que está ao teu lado é terra boa. Porque investir em terra que não presta vai ser muito ruim para você. Eu quero dar um conselho, minha moça, 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 minha